Sobre esses ataques de crimes de ódio no Porto, já tivemos a oportunidade de reafirmar a nossa condenação total, ainda não tinha essa oportunidade, mas a reafirmação da condenação total, crimes de ódio, e nós temos, eu queria sublinhar a atuação muito rápida das forças policiais, que agiram de forma muito rápida, que isso é muito positivo, queria sublinhar também a participação, a resposta que do ponto de vista popular foi dado contra esse crime de ódio, as várias afirmações que foram feitas, atenção, nós não podemos nos tornar habitual o monstro que anda à solta, e cada um que assuma as responsabilidades da força que dá ao monstro que está à solta, é bom que cada um assuma as responsabilidades, como é que alimenta ou não alimenta o monstro que está à solta, e o monstro é a expressão concreta disso, a expressão concreta daquilo que se passou no sábado no Porto, é uma expressão concreta. É o que eu disse, ninguém se pode deixar de ser responsabilizado por estar a alimentar o monstro, e depois rebenta-nos nas mãos, rebenta-nos nas mãos como rebentou, infelizmente isto não é o único caso, e eu nem quero comentar as ligações a este ou aquele grupo, porque isso é um bocadinho indiferente a ligações a este tipo de grupos, estamos a falar sobre crimes de ódio, o problema são os mais de 400 mil processos, mais de 400 mil processos que continuam a acumular-se, com vidas suspensas de muitas pessoas, há pessoas que estão neste momento a catocar a sua autorização de residência, neste momento, quando diz neste momento, disse ontem, disse amanhã, há milhares de pessoas nesta situação, se há 400 mil processos por despachar, está-se a ver qual é o problema, este é que é o problema. A solução passa por, a solução passa, diria assim, na situação em que estamos hoje, passa por tomar medidas excepcionais, como nós propusemos, medidas excepcionais de recursos também humanos, que resolvam de uma vez por todas os 400 mil processos que estão em... porque estamos a falar de 400 mil vidas, 400 mil vidas penduradas, literalmente, alguns, neste momento, formalmente, são ilegais, está bem que há problemas, há pessoas que estão hoje a confrontar-se com problemas na vida, no dia-a-dia, porque não conseguem fazer um seguro, porque não conseguem um contrato de trabalho, exatamente porque estão numa situação de ilegalidade, da qual não têm nenhuma responsabilidade, isso é que é preciso responder.